O que é o cavalo? O que é o cavalo? O que é o cavalo? Um pouquinho de nada Moço, vai cavalo Olha onde ele foi É dos cavalos Eu vou recolher aquela outra vara sua Submarino 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 Ele está indo para o fundo Submarino Eu coloquei um Polotinha de nada aqui O que se passa? O que está passando? O melinho estourou Ô louco Chave caiu Quero ver essa carreta Eu quero ver essa carreta Ferver Você filmou embodocada? Está embodocado Olha o submarino Olha o submarino Brizada Está andando no lago É só o sétimo Tamba Submarino É só para ver Estão para ver O que está Estão para ver? Está bem Estão para ver Linhazinha forte, hein, cara? Tamba monstro Tamba monstro Tamba monstro Marca de bola? Ah, tá molhando tudo aqui, filha da puta Cadê o alicate? Vamos pegar o alicate para embarcar ele Vou pegar o alicate, espera aí Vai lá, ele está aqui Fala aqui, pera aí Tapais capa essa puha? Tapais capa essa puha? Olha aqui que eu vou chinetear Tá na mão Tama monstro Tá na mão Tamba gigante Tá aqui, moçada Mostra Deixa eu me diga quantos palmos dá aqui É, machucou ele tanto por bater Um Dois Três Quatro Vou pegar a régua ali Você tem régua lá? Vai lá Vai filmando Isso aí, gurizada Tamanho desse tamba Show de bola Pega o alicate, filho Já arrancou o anzol Olha o anzolzinho Dá uma olhada Chinuzinho grande, gurizada Olha o anzolzinho Deixa eu estender a régua aqui Olha o anzolzinho Pera aí, deixa eu abrir ela toda 85, gurizada 85 de tamba Coisa que loucou Top Tira umas fotos aí E tira o que deu o céu Tá filmando aqui na GoPro Coisa aí Bota agora Deixa ele bem retinho Show de bola Show de bola Show de bola de tamba Tira uma foto bonita Tira o delicado da boca do bichão Soltar ele Faz o vídeo da soltura aí também Vai Vamos ver, mostra pra galera aí o tamba Mirabolinho tá aí Show de bola Sétimo do dia, gurizada Estamos sendo premiado aí com o maiorzão Mostrando Show Meter단 Colab Astro Tira